Fala aí galerinha, aqui fala aqui o Kotaro Hitokiri, para mais um vídeo para vocês. Eu queria trazer para vocês esse lançamento aí, que agora que finalizou o jogo, é a versão completa do Overlord Escape de Nazaraki. Para quem não sabe, é baseado no anime, tá galerinha? Então, quem não viu o anime, recomendo ver, porque não tem legendas em português, só tem inglês, japonês e chinês. Mas o anime é um dos meus favoritos aí, se não é o meu favorito né, na lista dos primeiros aí. Vamos lá, vamos conhecer, vou estar tendo meu primeiro contato com o jogo agora, então vou ver de qual é que é. O jogo é um dos meus favoritos, só tem um dos meus favoritos. Se inscreva no canal, não vou ver de qual é que é. O jogo é um dos meus favoritos... Vá lá, cc. Bom, para não espoilar sobre o anime, galera, essa é uma das cenas icônicas do Aizengout, que é nosso sensei. Para quem não sabe, ele é um anime baseado em um gamer que fica preso no mundo dos jogos, do próprio jogo que ele estava jogando. Ele é basicamente um mestre da guilda, um dos mestres da guilda, então vamos dizer que ele é um hacker do fodástico. Para quem viu o short online, para quem viu esse estilo de gênero, está bem paralisado com Aizengout aí. Aizengout 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 é foda. Realmente vai faltando. Tá faltando ainda uma tradução mesmo, galerinha. Mas para quem já viu o anime, sabe muito bem do que se trata, né? Nosso deus aí, Aizengolt. Ou Momo, né? Para quem já sabe. E... Começou? Começou. Eu não posso... E nem gosto de spoiler sobre os animes, né? Ou filmes, séries. É... Porque tem muita gente que talvez tenha curiosidade de pegar e assistir, né? Então, escolher não faz parte. Mas eu vou deixar um link de um site que eu costumo ver e é um site confiável, tá, galerinha? Tá, gasta mana. Requer 300 de mana. Nós temos uma barrinha ali em cima de HP. Tem alguns comandos ali, né? É... O que a gente tem aqui? A gente tem mapa. A gente tem sub-armas. Ah, o que mais? Com certeza aqui são as artes marciais que a gente vai ter que aprender. Memória e fragmento. Eu não sei o que é. Beleza. Para quem curte jogos... Games... Deve assistir... Esse anime... Do Overlord. Porque realmente... É um anime muito bom para aqueles que... Gostam de estratégia, né? E principalmente... Amo os vilões, né? Se você ama um vilão... É indicado. Aqui nesse não tem... Heróis, não... É... É... Quem curte mais heróizinhos, né? Os heróis roubados, né? Beleza. Ele está bem no estilo... Castelvania... Está bem da hora. A gente está pegando mana ali. Ela só tem um pulo por enquanto... Eu acho que tem alguma coisa aqui, hein? É... Realmente tem alguma coisa ali... Ele não tem... Ele não tem... Não tem... Qualidade gráfica aqui... Porque ele também é um jogo para celular também, tá, galerinha? Então... O que tem aqui... O que tem aqui... O cara está bloqueado por magia? O que a gente pegou aqui, hein? Não mostra? É, não mostra. Essa personagem... Ele é muito foda. Eu acho que é um dos personagens mais rápidos do anime. Mas... Eu falo assim, né? Do lado do... Ah, não dá pra você dizer que é do lado do bem, né? Mas... Pelo menos tem coragem, né? Beleza. Pegamos a chave. Usabilidade Boost. Aumentou um pouco de HP. O meu HP ali. Beleza. Aumentou um pouquinho do meu HP ali. Aumentou um pouco do meu HP ali. Aumentou um pouco do meu HP ali. Beleza. Aumentou um pouco do meu HP ali. Eu acho que vai ser meio impossível né, ainda mais que se a gente tiver que enfrentar o Sensei, então vai ficar difícil né. Não tem uma memória de fragmentos, então acontece, a gente perdeu a memória e a gente vai ter que pegar esses fragmentos para recuperar a memória. Espera aí, os comandos estão trocados aqui então. Comandos trocados. Habilidade Boost, implementação de HP. Beleza, pego mais dois. Beleza, mais mana. Acho que não tem mais nada né. Pesquisa, já era desesperado. Aqui a gente não pode ir. Mais um fragmento de memória. Aqui não tem como ir, deixa eu ver esses fragmentos de memória aqui. Ah, são parte do anime né. Ah, Ivan. Oh, mestre. Não dá para abrir isso aqui? É, realmente não dá. Beleza. Ok, equipar a nova Armoura. Beleza. Beleza. Tá, a gente agora pode ter duas. A gente tem a faquinha e tem a espada. emenda. Esse aqui vai ser nosso Salve e Fresh Travel. Ok. Essa parte também. Muito legal. São cinco fragmentos. Beleza. Habilidade Fireball. Ok. Habilidade Fireball. A gente vai poder passar. Sim tomar dano. E... ...e... A gente tem um ataquezinho de fogo né. Não sei se eu vou descer. Vamos descer aqui. O que eu quero ver aqui? O que que tem? Beleza. Hum. Um restaurador de energia. Da nossa arte né. Da nossa arte né. Agora pegamos um machado ali. Comando trocado. A gente pode trocar. Para a espada e mexer. Meio... Não puto muito essas marretas não. Não é minha praia. Mas a espada aqui. Bem simples galera. Eu esperava mais do... 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 Mas como que é um jogo... Também pra celular né né. Então... Não... De muita surpresa. Mas... Tá legal. Tá de boa. É, além do até como subir né. Ah Eita Isso vai fazer update na arma, melhorar o seu dano, né? Tá, vai me requerer mais 230 de mana. Eu tenho só 146. Que isso? As destravas. Tá, então cada portão vai ter uma trava. Vamos, moleque. Dá mais um salve. Dá mais um salve. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora você começou a ficar forte hein? Aí sim! Tá, RT pra fazer parkour! Ok! Bem de boa! Vamos evoluir! Tá, agora nós precisamos de 310! O que é isso? O que é isso? Tem que reparar bem A gente vai restaurar a nossa magia, deixa eu subir aqui para cima, tem o portão Eu juro que eu nem vi aquele bicho ali O Bougain pode usar as nossas artes né Eu acredito que deve ter todas as artes que ela tem no anime Então vai ter arte de defesa, vai ter arte de corrida, de super velocidade Que seja? Tá certo Tá certo Então vai ser meio que um rolo que eu perdi minha mana? Não, eu perdi minha mana não Tá, mas eu perdi uma acrescentação de sangue ali né Vai ser tipo um Rooks like né galerinha A gente já sabe como é que é, como é que funciona né Tem que morrer Tem que voltar onde nós paramos Espera aí, você... Tô bem fortinho, tem pé espeta Aqui, a gente já sabe Valeu Vai ter um pavimento Tá bom Dá mais um update Dá mais um update Eu tô esperto porque tá fácil a gente perder sangue aqui Difícil esse negocinho de pular, né? Ah, vou ter que pular Mas olha Beleza Beleza Vamos pegar uma coisa aqui Estabar um pouco do HP É, aqui já começou a ficar mais difícil, né? Será que eu preciso recuperar sangue? Já tem uma porta ali Queria vim pra lá de lá pra ver se tem alguma coisa É, aqui não vai ser muito bom, não Até que eu tirei de letra Hum, omitou Nossa, Fireball Então, vamo Arrgh, caniça Arrgh Que caniça Que caniça Não é pra mim ver pra onde que eu tenho que ir Que caniça Que caniça Que caniça Que caniça Nossa, acabou A magia Arrgh Oh, tá Nossa, acabou Provavelmente deve ter os chefes também. Vamos melhorar mais Inga. Aqui dá para melhorar, tem essa, agora também. É, aqui não dá para pular ali. Não dá para pular ali, não dá para pular ali. Beleza, nosso salve, maravilha. Vamos ver que memória que liberou aqui. Então o foco vai ser o quê? Vai ser a gente tentar escapar da tumba que eu acho que vai ser meio difícil escapar daqui, mas faz parte do jogo. E recuperar as memórias. Eu acho que o final vai ser enfrentar o Poison Gold, né? Enfrentar não, né? Se humilhar, né? Se humilhar, né? Se humilhar. Se humilhar, né? Se humilhar. Se humilhar, né? Se humilhar. Se humilhar. Se humilhar, né? É uma das unhas empregadas do Lorde Aizen. Nossa, ainda bem que eu ia enfrentar o Six, se fosse enfrentar ela ali não tava fudido. Isso, só fica na defesa, é muito bom. Solta a defesa, meu jovem. Isso, troca de arma sem eu pedir, só pra eu morrer. Isso, no final, ausente de sangue. Não, não troca de arma não. Não, não troca de arma. Não, não troca de arma. A gente tem o tipo de ataque, tá galerinha? Nível 10, o update que a gente pode fazer. Requerimento. E ele é efetivo quando inimigos de guardas, então inimigo com escudo seria bom essa aqui. Mas... Essas aqui tem velocidade de ataque, médio... Essa é a arma dela mesmo, né? Beleza. Mais uma baria. Mais uma baria. Mais uma baria. Mais uma baria. Eu acho que deu pra gente enfragar o jogo. O jogo não é Tipo, podia ser mais Trabalhado, eu acho Mas a arte tá bonita A música tá bacana E como que é baseado no anime, né Então, pra quem é fã Como eu, vai amar esse aqui Então dá pra gente jogar no celular também, tá galerinha? Uau Agora ferrou É, penetramos um dos empregados do Vem Aí, isso é meio óbvio, né Ó Meio esperado, né Bom, mas é isso aí, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Ou não Ou não Não esqueça de comentar Dá um tapa no like E vou deixar como sempre Na descrição Todas as informações Do estúdio, desenvolvedora É, na loja da Steam Né Que tá esse jogo E a versão de Android Também eu vou deixar lá Na descrição Então é isso aí, galerinha Não esqueça de dar o tapa no like E... E... Kotaro Hitokiri saindo aqui Sayonara Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL